e olha quem vai pintar meu deus do céu meu pai tem misericórdia meu deus essa daqui é bem esse bicho mesmo que eu não sei o nome do estranho mas nós vamos desenhar ele porque tá assombrando as crianças então vamos desenhar ele para a gente familiarizar com ele e perder o medo e perder o medo a gente vai desenhar esse bichão aqui tá só apenas o lápis 6B ninguém pediu para fazer isso aqui mas a gente vai fazer mas eu não pedi para fazer isso aí mas a gente vai fazer ele entendeu olha só galera a galera aí que perdeu aí a promoção na do curso lá o código o ponto de desconto entrou uma galera aqui no contato comigo querendo porque não deu tempo né não deu tempo para poder fazer o pagamento carnaval coisa e tal né então resolvi liberar aí o cupom aí beleza para dar uma chance aí para vocês que não aderiram aí o desconto tá o cupom vai estar aí na descrição o ponto desconto corre dentro as vagas são limitada beleza e cupom vai ficar disponível aí essa semana qualquer dúvida entra comentado comigo em contato pelo whatsapp beleza olha só tô com lápis aqui ó lápis 6b com ele deitadinho fazendo aqui esse bichão vou dar acelerada aqui porque aqui você já sabe o processo que o processo que eu faço é muito o processo que eu desenho né o meu estilo que eu desenho é muito fácil então o que você já sabe que eu vou fazer o que eu vou é pintar ou passar uma mão né de leve em todo o desenho tá o desenho todo eu vou dar acelerada aqui para não ficar grande o vídeo mas Isaías que bicho feio Isaías que bicho feio que você escolheu para desenhar é meu amigo isso eu vou fazer ficar esperto 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 e essas partes que já tá marcada é as partes que eu vou escurecer vou fazer uma tonalidade maior mais escuro entendeu eu já deixo marcado já fica a dica aí ó quando você for fazer o seu desenho as partes que já vai ficar mais escuro você já deixa ela marcada para você não se perder entendeu e aí e aí Amém. 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 Faz outro escurecidinho aqui. Amém. 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 Agora vou dar um fundo aqui. Bem suave. Agora a gente vai passar, esqueça o papel higiênico, não assustou? Não assusta não. Papel higiênico aqui. No fundo. Agora eu vou pegar aqui Continuando aqui, ó O mesmo papel Sujo, não tem problema Ó Passa só nos lugares que vai Escurecer, ó Agora você pega o papel Limpo, tá? Pra gente passar nessas partes Pra fazer o encontro Limpo, tá? Dá mais uma penetrada aqui Agora a gente vai caprichar no escuro mesmo agora No escuro mesmo Vou escurecer mais agora Aqui que faz a diferença do degradê Pra não ficar aquele degradê só de dois tons, entendeu? Aí você vai fazendo esses toques finais aqui É que faz toda a diferença no desenho, né? Já fiz aí assombreamento, né? Mas já passei o algodão, né? Mas já passei o pincel Aí eu quero permanecer Fazer o degradê, né? Aumentar mais a tonalidade Então eu faço Agora eu passo o pincel Porque o pincel Ele não arranca Esse escuro que eu quero deixar Aumentar mais a tonalidade A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou pegar o algodãozinho, bem de leve, pode ser com contonete também, tá? E eu não vou passar em cima do branco, vou passar em volta. Com o algodão bem limpo. É isso aí, eu vou deixar essa parte aqui assim na acabada, já que eu quero tocar, que eu quero realmente tocar terror com ela, né? Então eu vou deixar ela bem, quanto mais ela ficar assombrosa, melhor ainda. Vou deixar ainda acabada essa parte, eu vou só escurecer aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho